Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos vocês, uma boa tarde para quem está assistindo esse vídeo de tarde, ou uma boa noite, né? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Hoje eu venho trazer aqui uma, mais uma vez, levantar o assunto da questão da facite plantar, panturrilha. A Luciana Lira nos traz uma pergunta, né? Levantando mais uma vez esse assunto da facite plantar. Então se o pessoal está sempre perguntando, é um assunto relevante, então é sempre bom relembrar cada vez mais esses assuntos mais relevantes, que o pessoal sempre pergunta. Facite plantar e panturrilha, né? Panturrilhas, porão de calcânio, é sempre uma dica importante. Então vamos lá, porque tudo isso acontece, as pessoas andam muito com sapato muito fechado, sapatos duros, né? Sapatos inadequados, embora, né? A mulher fica muito bonita, fica muito elegante de salto, mas o salto é muito prejudicial, né? O salto. A mulher anda de salto, anda sempre com o pé, o dia inteiro com o pé. O pé não faz aquele movimento natural, o pé não movimenta, sabe? O pé, o movimento do pé. Então a mulher de salto anda o dia inteiro parecendo uma bailarina na pontinha do pé. O homem quando usa um sapato de segurança, né? Sapato duro, ou a mulher também, também trabalha em empresas ali, na fábrica, naquele ambiente que precisa de salto de segurança. Então o sapato duro, o pé não movimenta. Então anda feito um pato, né? O pé não movimenta. Não faz esse movimento, esse movimento natural. Então esse, não fazer esse movimento natural vai ocasionar um, é uma olhinha prática, tá pessoal? Como se fosse que as faces plantares, elas grudam uma na outra. E esse grudar não movimenta. E quando ela dá um passo, quando ela fica descalço, ou quando ele fica descalça, a face de plantar quer desgrudar uma da outra e esse desgrudar uma da outra causa a dor. E essa dor acaba ali provocando lá na frente o tal do esporão de calcânio. Então para se evitar de tudo isso, procure andar calçados mais confortáveis, procure andar mais descalço, mais descalça e fazer massagem na panturrilha, né? Na panturrilha da sua perna, né? É um local onde nós identificamos com muita clareza, com muita facilidade, quando há um comprometimento na área da face de plantar. você vai apertar, apalpar a panturrilha e a panturrilha, né? Ou a batata da perna, né? E ela vai doer. Esse doer significa que existe um comprometimento em todo esse sistema de nervos, né? Que desce da panturrilha e vai até a área da sola do pé, até a face de plantar, a face de plantar. Você fazendo essa massagem na panturrilha, ela vai começar a desbloquear esses sistemas energéticos que estão bloqueados e a sola do pé, a placa do pé, a face de plantar, vai ter a tendência de parar de doer, tá? E muitas das vezes até a questão do esporão de calcânio acaba reduzindo até não tendo que avançar para uma intervenção cirúrgica, por exemplo, ok? Mas tudo isso, faça com muita cautela, respeite os limites do seu corpo, né? Não vai pegar a panturrilha sua e apertar de qualquer jeito. Apertou de qualquer jeito, vai vir um resultado de qualquer jeito e um resultado de qualquer jeito nós não queremos. Eu quero ensinar você a fazer direitinho. Ah, achei legal, coisa e tal, bacana. Quer aprender mais? Me acompanhe, se fique mais perto de mim, quem sabe você pode até de repente em algum momento querer fazer algum curso, etc e tal, tá bem? Então esse é o recado para a Luciana Lira sobre facite plantar e por tabela a questão do esporão de calcânio. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo, curta o vídeo, comente, deixe seu recadinho, faça sua pergunta que eu vou te responder aqui, ao ar livre, contato total com a natureza, tá sendo muito legal, um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!